Sejam bem-vindos ao Politicamente Incorreto, um programa que trata a política sem tabus nem encenações, com a verdade e honestidade devida para cada questão. Aviso, este programa contém linguagem que pode ser considerada chocante, pelo que se não estiver à vontade com obscenidades, comédia negra, sarcasmo e ironia, não o veja. Ora, muito boas noites. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Politicamente Incorreto. Às terças à noite. Hoje posso com muita alegria voltar a receber e a cumprimentar o meu caríssimo amigo André, André Pardigão, que está aqui connosco. Desde já um bom final de dia, uma boa noite para ti também. Sejam bem-vindos então ao programa de hoje. Para hoje o programa vai ser um bocadinho diferente. Para já está a ser transmitido e vai ser transmitido em diferido. O programa já foi gravado, então vamos estar aqui a transmitir em diferido. De qualquer das formas, durante o direto estejam à vontade de ir comentando e pondo perguntas, que a gente vai tentando responder até mesmo enquanto o programa estiver a passar. De qualquer das formas, se vocês tiverem, se houver coisas, querem falar, questões, querem pôr outras perguntas e até mesmo o tipo de comentários, estejam à vontade que no final deste programa do Diferido, eu depois vou estar em direto, se houver perguntas para isso, estarei e outros comentários, vou estar em direto no Facebook durante um pouco para poder responder também aos vários comentários que vocês possam, e às várias perguntas que possam nos calhar por. Portanto, pronto, mais uma vez agradecer ao André por estar aqui hoje. Para pagá-lo, viu, não só o meu, mas toda esta boa gente que segue o nosso canal aqui nas redes sociais de Gessa Madrofopini, porque o André é uma pessoa que faz sempre falta aqui ao nosso comentário não só político, mas também desportivo, porque é um homem que tem sempre uma opinião que faz a diferença e, portanto, é sempre uma alegria que podemos tê-lo aqui na nossa presença. E desde já também agradecer por agradecer a todos que vocês nos estejam a ver nos países de língua portuguesa, mas também agradecer a quem esteja do exterior, com uma agradecer. So, thank you very much for everyone that is seeing us abroad, and as well as if you have any questions or any comments, just make your comments and put your questions during the program. The program today is not live, it's passing in deferred, so after this program finishes, if there is any questions or comments that you have, I will be live in after this, if it is necessary to answer to all your comments and to all your questions. Absolutely. So, let's 7.3 S. Andreja? How are we today? Are you comfortable with or what you need to do? Estamos com the one? We do 100, thank you very much feel to me again. vez, muito boa noite à malta, já faz um tempinho que o gajo não vinha cá, e hoje estamos aqui, acho eu, temos uma carga de lenha para dar nem muita gente. Pois parece que sim. Apesarmos cá a ver se a coisa corre bem ou mal. Parece que sim, opa, pronto, como vocês... Parece que sim, quem está mal tem que levar, tem que apanhar um bocadilho, faz parte do processo. Faz parte do processo, exatamente. Faz parte do processo. Como vocês em casa já viram, agora durante os próximos programas, o programa vai se basear não só nos vários temas da política ou notícias mais definidas, vamos neste caso começar a falar em temas e abordar aspectos um bocadinho mais definidos e, pronto, também questões que estão neste momento na nossa consciência, que estão a ser falados com mais força. Portanto, vamos ter temas especiais, acima de tudo. Como vocês puderam ver, podem ver na descrição, e puderam ler na descrição, hoje vai ser sobre a questão das estátuas e do movimento Black Lives Matter, porque há muito para ser dito e acho que, pronto, toda a situação está a ser transmitida e isto está a ser abordada de uma forma, a meu ver, um bocadinho errada e eu certamente posso orando também, mas já lá vamos, porque antes disso, vamos começar, depois também temos o segmento do Futebolisticamente Incorreto, como sempre, hoje também temos aqui um tema que é, isto é, é, pronto, é daquelas coisas que é um bocado estúpido, para ser verdade, vista a situação em que estamos a passar, mas pronto, vale o que vale. Bom, mas para começar, vamos então começar pela política nacional e vamos agora dedicar aqui mais ou menos 10, 15 minutos para começar a política nacional, porque o Sr. André tem aqui algumas questões que eu quero abordar e, portanto, para começar o Sr. André, vou tentar passar a palavra. Mas sei que querias falar na questão de Lisboa e da possível cerca sanitária, o que é que podemos falar sobre isto, o que é que tu nos queres dizer? Ora, eu tenho andado a pensar nisto durante um bocadito, cerca de 20 minutos por dia, não, estou a brincar, não, porque a verdade é que sempre que nós ligamos a televisão e começamos a ver, não. Portugal, é que Portugal, uma semana consigo passar de bestial a ver esta. Primeiro, Portugal era o exemplo para a Europa toda e não sei o quê, toda a gente que ia fazer, estava tudo controlado e não sei o que mais. Eu já na altura andava a dizer que alguém andava a mentir. Aí toda a gente dizia que não, ou pá, sabes-te nestas coisas, eles não brincam, não sei o que mais. E depois vai-se saber que de repente Lisboa anda com uma média de 300 a 305 casos por dia, de infatados, claro. Ou seja, isto basicamente é, eu compreendo o argumento, eu compreendo o argumento de um senhor, de um senhor primeiro-ministro e de alguns agentes, litros, que eram dizer, ah, estamos a ter mais casos porque estamos a testar mais. Ora bem, isto só vem-me dar razão, porque quando eu dizia que os números estavam colados na altura, isto vem-me dar razão, que é, como antes não testavam, não havia tantos números. Agora que são obrigados a testar mais, os números continuam a ser independentemente do resto. O ratio é estupidamente elevado, porque eu compreendo quando se diz, ah, Portugal, o R, o R anda aí no 1.1 e não sei o quê, ok, mas isso é no país todo, se calhar em Lisboa, o R é capaz de ser um bocadinho maior, não sei quais são os cálculos, não sei quais são os cálculos que eles fazem, não me demorava que andasse para aí nos 15, 20, não me demorava muito. Isto quer dizer o quê? Que a direção geral de saúde meteu os pés pelas mãos. A verdade é que meteu os pés pelas mãos. E depois nós agarrarmos um mapa, ah, e fazer o quê? Porque é que eles meteram os pés pelas mãos? Porque antes, quando havia menos casos, eles vinham com a história, ah, nós estamos a fazer o tracing, ou seja, as correntes de inflação, aparece uma pessoa com um caso, nós vamos ver essa pessoa com quantas pessoas teve, de onde é que foi e não sei o quê. Agora, de repente, já não se consegue fazer isso. De repente, por alguma razão, já não se consegue fazer isso. E depois vem-se dizer que é mal da... as pessoas trabalham nos bares e as casas noturnas têm que estar fechadas e que não sei o quê, porque o risco é um elevadíssimo. Ora, digamos, perceber que os especialistas, afinal, dizem que, no caso específico, em Lisboa, a transmissão tão elevada, porque são as pessoas que vão trabalhar, pessoas que andam nos transportes públicos, ou seja, dizem-se o número de tragens de transportes públicos disponível, a Câmara de Lisboa já vem dizer que não, agora vamos colocar mais, mas já é um bocadinho tarde, não é? Porque isto agora já está justamente fora de controle. portanto, isto é capaz de uma... pá, porque eu percebo a história da política internacional e do aparentar bem. Portugal é um risco de vida parecida, somos muito aparentes. Isto não vai aparecer bem. Mas depois há coisas que pode safar, já não se pode safar dos 300 casos por dia, já não se pode safar. Isto na ideia internacional, claro, daquilo que ele já passou fora. Portugal pode passar de ser o aeroporto da capital e incluindo também o aeroporto do Porto, o aeroporto da Carneiro, estarem fechados, entre aspas, estão na lista negra, lançado na sexta-feira passada, são-te um erro, que é... foi lançado uma lista de... que é os blacklist, entre aspas, de aeroportos para se viajar. São 34 aeroportos que estão lá, em que o risco de transmissão é elevadíssimo, então pede-se para que as pessoas não vão para lá. O aeroporto da Carneiro e o aeroporto da Portela estão lá. Estão lá, estão lá colocados. Ou seja, queremos ver todo o turismo e não sei o quê. E depois, o exemplo que eu fiz é, andamos durante o mês e qualquer coisa a vender a ideia que está tudo bem e depois, de repente, já não está. E depois, de repente, já não está. E depois, quando vamos a ver, o caso da situação muito crítica do bairro da Jamaica, o Loures está igual, não é que ele está assim tudo um caos, acaba por fazer mostrar que as coisas não foram bem feitas. Independentemente do resto, não é? São aqueles estabelecimentos assim um bocado manhosos, como quando eles foram lá encerrar o bairro da Jamaica, os cafés e não sei o quê. E já agora, permite-me só, adicionando também já aqui esta ideia, que ainda agora, pronto, estava aqui a mostrar até o artigo sobre esta questão, da questão da cerca sanitária, vou já também lançar esta ideia para depois poderes abordar, que melhor dizer, até estava aqui o Presidente da Câmara da Ovar, que realmente, e acho que com razão abordou a questão de quando foi preciso em Ovar. Isto aqui, pronto, isto aqui é no Diário de Notícias, que podem ver, está a ser a nossa fonte neste momento, em que, primeiro, sim senhor, foi preciso fazer uma cerca em Ovar e fez, e eles fizeram o trabalho e quase inacreditável que fizeram e conseguiram controlar a situação muito bem, mas no meio de isto todo, em Lisboa, não se quer fazer uma cerca sanitária porque dizem que é muito difícil de controlar perto de 3 milhões de pessoas que vivem em toda a área metropolitana. Ora, isto aqui é uma questão de regionalismo, má-fé, o que é que a gente pode dizer em relação a isto? Como é que podemos abordar isto? Não sei, o que eu posso dizer é, eu compreendo que o Ovar é muito mais pequeno que Lisboa, facto, é que eu vou voltar, facto. Agora, em Lisboa não se faz, porque assim tu tens um mapa, tu sabes onde é que estão as concentrações, a parte da Jamaica é um deles, infelizmente porque é um reflexo daquilo que há pobreza, é que dos casos todos aparecem e ainda existe, a pobreza em Lisboa. Ora bem, estão assim, estão concentrados, eles conseguem ter mais ou menos, e conseguem ter um problema. Sim, exato, opá, façam cercas sanitárias nesses sentidos e não dizer, ah, porque é uma freguesia vizinha da outra e não sei, opá, não quer saber nada. Ou seja, fecham a coisa e acabou a conversa. Agora, por outro lado, o que me parece é, opá, nós podemos fazer isto, nós não podemos fazer isto na capital do país, estás a brincar? Porque isto vai demonstrar lá para fora que Portugal tem de caos, quando a capital é obrigado a estar com uma cerca-se-feira, um a Jesus, e aí sim, já se podia dizer, adeus à Champions, em Portugal também, não era, fica feio, fica feio, opá, mas isso é só a minha opinião, opá, eles acham e dizem que isto está tudo muito bem controlado, eu continuo a dizer, continuo a martelar números, porque o senhor presidente da República vem falar, o primeiro-ministro, o R em Portugal continua no 1.1, não está-se numa situação grave, opá, mas isso é fácil de fazer, não é? Quando tu tens a madeira e com zero casos não sei há quanto tempo, os Açores a mesma conversa, o Algarve, o Algarve não, o Alenteio não se passa nada, não é? E depois a seguir vais dividindo, pegas nestes números todos que estão a aparecer em Lisboa, se dividires para a população toda, do país todo, pá, o R1, sim, tem razão, continua no 1.1, por isso, eu quero saber, eu risto de inflação só na cidade de Lisboa, que é a capital, é a maior cidade do país, que é a Morópolis, quando aquilo está absolutamente queótico, isto para não falar que as cidades já estão a abarrotar e arrebatar. Mas agora deixa-me só lançar-te esta ideia, que não quero estar a cortar o raciocínio, porque agora também, aqui na área da Covilhã está a acontecer o mesmo, porque infelizmente já existem casos cá e a Câmara está a abafar isto tudo, está a haver aqui uma situação toda muito complicada. A sensação que me dá é que tudo o que tem a ver com câmaras PS, câmaras PS, porque são alinhadas ao Governo do PS, está a haver tudo aqui uma falcatrua no que toca aos números e toda a gente anda a tentar esconder isto porque é bonito, por exemplo, para quem não é que o venha, nem se sabem os números reais, dizem que são só, havia 3 ou 4 minutos e já falam que os números são um bocadinho maiores do que é suposto, sendo que esses 3 ou 4 minutos que apareceram, minutos, jovens, que apareceram infectados. Achas esta ideia, poderá só ser uma ideia conspiracionista ou é mais real do que parece. Ah pá, é assim, pode ser de teoria da conspiração, mas também pode não ser. A verdade é essa? É verdade, mas é que pode ser, mas também pode não ser. Começamos a olhar, nós começamos a olhar aquilo ali, tudo o que é de esquerda, aquilo parece assim umas coisas meio estranhas, eu prefiro, não a sério, eu prefiro acreditar que quem lidera não quer mentir, mas só que pôs, os números demonstram exatamente o oposto, demonstram exatamente o oposto e isso é que é extremo, e isso é que é absolutamente extremo. E atenção, estás aí a falar na Cobran, tipo, habitantes, quer dizer, os bairros ficam mais habitantes que a Cobran. Pois, sim, sim. É um facto, estou a falar num facto, não é uma cidade, quer dizer, é uma cidade relativamente grande, mas um que consera no nível de habitantes, não é assim tantos quanto isso. Exatamente. Não tem assim tantos, não tens 100 mil habitantes na Cobran, não é? Opa, eu vivo numa função 150 mil. Pois exato, exato, exato. Uma diferençazinha. Pronto. E está numa ilha. Também eu compro que um gajo está numa ilha mais fácil de controlar, porque a partir do momento fechas os portos e os aeroportos, pronto, a coisa fica mais ou menos controlada. Mas não, deixam de sair 250 mil pessoas a população da madeira, em que nós tivemos 90 casos. Desses 90 casos, 87 estão completamente recuperados. 87 ou 88 e acho que ainda dá doas a recuperar uma coisa assim, mas as pessoas sabem onde é que eles estão. E o que aconteceu aqui na Madeira, quando vi o caso de Cambra do Lobos, que de repente apareceram 20 casos e o que se fez foi uma cerca sanitária. Ninguém entra, ninguém sai, pronto. E resolveu-se logo, durante 15 dias, a população de Cambra do Lobos fez um trabalho, fez o trabalho deles, bem feito. Cumpriram as regras. Opa, e em 14 dias a coisa foi limpa, não conservam as casas, só se recuperam, pronto, e acabou. Agora, eu não percebo, porque não se tenta fazer o mesmo em Lisboa, eu percebo depois a seguir, ah e tal, mas só que as pessoas precisam de ir trabalhar. Pois, mas só que as pessoas estão enfatadas, não podem ir de casa, ponto. Mete-se uma cerca sanitária e acabou a conversa. Mete-se a cerca sanitária, tem que mostrar um comprovativo, como não estão enfatadas, porque como é num bairro as correntes de transmissão, por dizer, olha, pessoa A que está enfatada, você se contactou com este, 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 este e este. Então, vamos ver. É assim que se testa, para ver onde é que estão as correntes. Olha, estas pessoas tiveram um contacto com esta pessoa. Vamos ver. Estes todos não têm aquela que têm. Pronto, este já está. Tu contactaste com quem? E, sensivelmente, é assim que se vai fazendo, é por colusão de partes. E não se fático eu, porque fica feio a nível internacional. Fica muito feio. Fica feio a um governo português, seja eu qual, esquerda ou direita, fica muito feio. Chegar-se à frente e admitir para a Europa, isto está completamente descontrolado. O que é que eles se baseiam? Baseiam-se no número que é, baseiam-se, nós estamos a tentar controlar, a situação está difícil, mas estamos a tentar controlá-la. São incapazes de chegarem à frente e dizer, isto já está num descontrole total, nós não temos mão sobre isto. Não há nada que possamos fazer. Eles devem chegar à frente e dizer isto, estás a perceber, e assumirem de uma vez por todas. Em vez de se basearem nos números que estão a aparecer e distribuir pelo país inteiro, para passar esta ideia que o ator R está muito baixo, não porque está aqui em questão é aquela cidade metrópole do país onde se movimenta mais gente. E, obviamente, quanto mais gente tu tens, num caso particular como este, quanto mais a gente tu tens maior a possibilidade de transmissão. Isto é óbvio, isto é matemática simples. Não é preciso muito entender. E já não é preciso saber se a malta vai estar sempre para usar a máscara ou não. Mesmo que use a máscara, vai prevenir, vai sim senhor, e é um facto que vai ajudar a que o índice, ou seja, que a probabilidade de ser enfatado seja diminuta ou menor. Mas quanta gente, basta teres um autógrafo que vai ao barrote, como já se viu, vai cheio de gente. Porquê? Porque não há mais transporte, as pessoas precisam de trabalho mesmo. E a condição mais cheia ou mais tarde vai-se dar. Isto então é um facto. Isto aqui não há muita volta a dar. Agora é que os tenham no sítio, quer dizer, olha, este ponto específico tem 200 ou 300 casos ou 400 e é um bairro social, vai ficar em quarentena, vamos chelar o bairro, aquele ali também, mas não sei quando nem vai. É preciso tê-los no sítio. E a seguir as medidas de apoio. Pois eu percebo, essas pessoas não podem ficar em casa, porque muitas delas já estão além de apontar dinheiro e isso aí acaba o governo assumir. Eu vou gastar dinheiro e vou ter que apoiar estas pessoas, porque ninguém pedi para ter o vírus, ninguém para dar em lay-off e os governos têm aqui essa parte. Ou vamos ajudar essas pessoas ou então vamos tornar isto no caos. Aparentemente o governo está a querer tornar isto no caos, porque é muito bonito, porque Portugal será Champions, a final da Champions a 8 e é muito importante para ir, porque aparenta bem a conclusão, não vamos morrer da doença, vamos à mortura, que é o que está a acontecer. E a questão das Champions... Já agora para me propor também aqui a questão das Champions. Eu já num dos últimos programas até falei sobre isso. É verdade que nós não estamos no segmento esportivo, mas só para fazermos aqui um pequeno comentário. Eu na altura até falei da questão, já que vamos receber as Champions, sabido que Lisboa até Agosto provavelmente não vai conseguir resolver este problema, nós estamos a falar numa competição que vai ser à porta fechada. Ora, existem zonas do país que têm estádios, mesmo não sejam muito grandes, por exemplo, têm estádios com relevados, com a capacidade para poderem receber este tipo de jogos, que não sejam em zonas, por exemplo, muito chegadas ao literal, ou em zonas onde andam mais o vírus. Não poderia este tipo de competição ser espalhada mais pelo país em vez de se estar concentrado numa zona de risco? Não seria inteligente? Até mesmo por uma questão de propaganda que eles querem fazer? Eu percebo que, por outro lado, depois envolve demasiada logística. As equipas não são 11 jogadores, não é? Claro, claro. Não são 11 pessoas de cada equipa. São os 11 jogadores, mais os suplentes, mais os médicos, mais não sei o quê. Estás ali a falar, provavelmente, num grupo de uma equipa que vem a Portugal para jogar, de equipa capaz de trazer à volta dos 50, 60 pessoas. Digo eu. Agora, o inteligente... O inteligente seria, neste momento, a gente olha, se for para realizar em Portugal, que eu acredito que isso não vai acontecer, é continuar assim. Não vai acontecer. A continuar assim, a UEFA vai mudar e não vai ter discos. Digo eu, pá, mas isso é só uma opinião. Espero bem que a coisa se resolva. Mas, a meu ver, acho que podia fazer outra vez diferente. Neste momento em Lisboa é incrível. Ponto. Pá, isto aqui é um facto. É ponto. Porque depois as pessoas querem vir acompanhar as equipas, mesmo que podem pelos estados, querem estar na rua e querem estar perto... Isto é normal. Isto é normal. Isto é normal. E então, o que é que vai acontecer? A meu ver, se fosse para fazer em Portugal, se fosse para vir em Portugal, entre a cidade do Porto e a cidade de Lisboa, neste momento, eu sequer acho que lhe é a cidade do Porto. E, no entanto, tem lá o estádio do PS e tem lá o estádio... Até digo-te mais. Podia ir para Braga, Braga barra Guimarães. Tem lá o estádio do Guimarães, tem lá o estádio do... Sim, mas são zonas que têm menos casos, estão mais controlados. Não vejo Porto não. Claro. E é um palaria. É lá o estádio do Alaria. É o elefante branco, não é? Ah não, isto é o estádio do Algarve, que é o elefante branco. Eu não só jogo a seleção. Mas não, mas porque tem que ser em Lisboa. Sim, mas repara, mas tem que ser em Lisboa a capital e o centralismo, o centralismo do país. Estás a perceber? Eu vou-te dar outro exemplo. Esta história, eu por acaso fiquei um bocado preocupado e porque eu vi qual eram as duas aeroportos. A falar com alguns clientes lá no meu trabalho, alguns diziam, ah e tal, mas estamos de... Pá, é que meteram e é... Opa, meto lá na lista os países, mete Portugal. E eu disse, pá, mas qual é a lógica da Madeira e os Açores? Puto, são zonas altamente turísticas. Há muitos que não têm casos. Os Açores, acho que teve um morto ou foi hoje, se não estou em erro. Mas tiveram muitos poucos casos com o resto do país. Porque é o que nós temos que pagar pelo erro dos outros. Claro, claro, exatamente. A primeira coisa que me veio à cabeça. Eu vou-te procurar zonas covid-free, vamos dizer assim, regiões do planeta. A Madeira e os Açores aparecem logo lá em cima. E a Grunlândia também. Estás a perceber? Ou seja, porque raio de razão é que... Porque raio de razão é que algumas regiões do país têm que sofrer por aquilo que está a ser mal feito noutras regiões do país. E neste caso é especificamente que é em Lisboa meteram as mãos. A UEFA só aceitou, entre aspas, decidiu vir para Portugal. Sabes porquê? Porque a Direção Portuguesa de Futebol telefonou para eles a dizer, se vocês precisarem, estamos aqui. Claro. Nós fomos os primeiros a entrar em contato com eles. Ah, se quiserem fazer a final aqui está tudo bem. Porque é porque não nos dá jeito mesmo. Pois é, exato. Ora, e depois vamos ver outra coisa, que é a articulação entre isto tudo. É tão mal feita. Que é a Federação Portuguesa de Futebol e não de blá blá blá. Sim senhor, com nome para os gajos. Que é para fazer a Champions aqui. Depois vamos fazer uma palestrazinha e agradecer e aos senhores e aos médicos e à Câmara de Lisboa e não sei o quê. Que é passado uma semana. Ora, isto foi tudo por água abaixo. Porque isto aqui está tudo no caos. Ou seja, a articulação entre as instituições foi tão mal feita. Que é, por um lado, queremos ter a Champions cá que é para dar visibilidade ao mundo inteiro. A Europa, pelo menos. Para mostrar a Europa que nós somos um país exemplar. Cumprimos as pessoas muito bem. Mas depois, essa instituição que criou esse contacto e tornou possível que fosse feita cá. Não conseguia entrar em contacto com o resto do governo de autoridades e não sei o quê. Para tentar como matar o problema da disseminação do vírus. Ou seja, isto é tudo feito com os pés. Resumindo. A minha opinião é que isto é tudo muito bonito porque há capital e não se pode fazer cercas sanitárias. Nem, entre aspas, criar uma espécie de estado de sítio. Capital, senão depois é o caos. E depois a gente sabe como é que é. Isto o governo tem que parecer bem. Tem todos muito bem. A maldinha da esquerda tem que se dar tudo bem. Porque isto agora... Aqui há uns tempos atrás diziam... Isto não é altura para bater no governo. Não, isto é mesmo a altura ideal para bater no governo. Pois. Agora que é a altura ideal. Porque se ninguém lhes bate... Porque é um estado de pandemia, estado de calamidade e não sei o quê. Quem lhes bate nem vão fazer vistoria ou costumam fazer, eles fazem vendas. Claro. É o que têm andado a vir a fazer. Por isso, para mim está tudo bem. Você está num caminho correto. O senhor Costa... Se o senhor Costa acha por bem que os estabelecimentos noturnos e bares não pode ser abertos por causa do alto risco de combinação... Ok. Sim, senhor. Há um conselho. Eu li isto. E essa pessoa dava um conselho muito engraçado. É preferível abrir os estabelecimentos noturnos e as discotecas e não sei o quê. Mesmo que seja só até uma determinada hora. Isso primeiro é uma coisa que envolve aquilo que eu vi da malta dos sindicatos do Porto e não sei o quê a falar. Envolve mais ou menos entre 120 a 150 mil pessoas que estão nos estabelecimentos. Ou seja, estás a falar em 120 mil postos de trabalho. Claro. Não é só de quem trabalha lá as pessoas. São as pessoas que trabalham nos bares e nas discotecas de fornecedores. São as equipas de segurança. São não sei o quê. Uma carrada de gente. Eu continuo e concordo com essa afirmação que eu vi. É mais fácil controlar um estabelecimento noturno que o número de pessoas que lá têm e estão a cumprir as regras de segurança porque há uma fiscalização. Antes do estabelecimento abrir a vez está tudo em ordem. Pronto. É aquilo que é normal. É preferível fazer isso do que andar com as festas ilegais que se juntam aos 500 e aos 1000 e está tudo bem. Está tudo dando. Mas pronto. O senhor Costa é que sabe porque afinal de Montazela que é jurista e é primeiro ministro e essa gente sabe melhor do que eu. Eu só sou um cara que dou uma opinião. Normalmente eles não gostam. É chato. E depois assim nós vemos outro exemplo. Exemplo de... Vamos andar aqui com os pés, porta. Que é o senhor Presidente da República também vai a banhos. Ele vai para aí e depois leva com uma multidão de gente ali em cima dele. O gato é chato. Um gajo está na praia com uma máscara. Também é chato. Não é? Principalmente quando um gajo vai morgulhar. Seguir aquele colo ou assim e não se... Mas estás a ver. É o exemplo que vai dando. Acho que sim. Acho que está muito bem. Acho que se Portugal continuar assim, não só vai ficar mesmo lista negra. vai ficar na lista negra dos países na Europa, aos quais as pessoas não devem viajar. Escusado será dizer que alguns países já colgaram. Se tu viajas de Portugal para esses países, já não entra. Nem vale a pena. Por causa da Dinamarca, da Noruega. Pronto. Já nem vale a pena esperar a coisa. Um x. Por isso só para aí está muito bem. E acho que sim. Ia deixar a coisa andar assim e depois logo vemos. Portugal vai ganhar o prémio do bestial a besta de uma forma muito, muito rápida. Quer dizer que já tem. Porque já tem, exatamente. Mas pronto. É isto. É muito bem. Acho que já chega de bater no primeiro. É, vamos lá. Ainda batia mais um pouquinho. Guarda-se lá. Exatamente, moço. Até dei-lhe aqui mais um bocadinho, mas é o que tem que ser falado. As coisas têm que ser faladas e tem que ser... E tem que ser mesmo. Portanto, agora vamos passar então ao nosso tema principal de hoje. É isto que vamos realmente nos concentrar até mais um pouco. Vamos aqui outra vez passar até ao Diário de Notícias porque até fui a plataforma onde encontrei mais artigos a falar sobre toda esta questão, não é? E vocês até depois que quiserem podem cá vir porque têm a tag e podem encontrar aqui sobre muitas coisas. O que nós vamos estar aqui a falar agora a debater é sobre a questão do movimento Black Lives Matter. Porque neste momento, por mais que realmente existe aqui uma questão que é toda muito complicada porque por um lado há a questão dos direitos das pessoas de pele escura, não é? E depois há aqui toda a questão porque é o direito do povo negro e agora está-se a fazer que é o direito do povo negro e estamos a fazer as coisas todas de qualquer maneira. Por quê? Porque sim senhoras pessoas querem se manifestar, mas a questão não é as pessoas manifestarem-se por direitos mais condignos, é andar-se a fazer atos de vandalismo, de delinquência, que é o que muita gente nós temos visto nestas manifestações, tem vindo a ter atos absolutamente vergonhosos e devastadores, a tentarem apagar partes da história que são importantes. Por exemplo, agora eu até estou aqui a abrir uma notícia na questão do que estou com o Mayor de Washington a desafiar-se a uma questão do lado da praça do Black Lives Matter, mas estávamos aqui a ver por acaso das estátuas, por exemplo, em Tuérpia, as várias estátuas que já foram retiradas, outras que já foram decapitadas, ainda por exemplo, existe, ainda por exemplo, existe, ainda por exemplo, existe, ainda ontem, foi antes de ontem ou algo assim do género, que ouvi uma notícia de uma estátua também, claro, nos Estados Unidos, que foi decapitada, uma estátua de um homem, que foi decapitada sem razão perante um homem que na altura lutou contra as confederações na guerra civil americana, basicamente, em que lutou contra a confederação a favor da libertação dos direitos da comunidade negra, e que acabou agora sendo decapitada por essa mesma comunidade que, melhor exemplo, nota-se que não sabe nada da história, e o mais grave é não saber a história, é que estão a tentar, está-se a tentar apagar a história. Ora, as estátuas, supostamente, é um marco histórico para o bem e para o mal, não é só para aquilo que é bonito, também é para aquilo que é foio, que é para nós não voltamos a cometer os mesmos erros, para nós termos atenção para a gente se lembrar, muitas vezes a gente não vê a história nos livros, mas vê a estátuas, vai para a cor, fica a saber o que é aquelas pessoas que fizeram, de bem e de mal, e o que está mal feito, podemos corrigir, o que está bem feito, podemos dar continuidade, e, se realmente, como tem-se visto agora, haver várias facções do povo que não se encontra satisfeito com a questão de certo tipo de estátuas estarem expostas, por isso é que existe uma casa que se chama os museus. Os museus que é exatamente isso, que é a casa da história, é onde se vai acumulando os anos e anos de história nas mais variadas formas, seja na pintura, na escultura, seja na arquitetura, seja no que for. Existe uma casa para isso, portanto, se as comunidades consideram que as estátuas não as devem estar no exterior, existem os museus exatamente para isso, e agora até vou aqui passar por esta notícia, também do diário de notícias, em caneta do Winston Churchill, a defender que a estátua do avô era preferível, se calhar, ir para o museu. O Winston Churchill, que, para quem não sabe, foi um dos grandes primeiros ministros, e eu não tenho problemas nenhum em dizer isto, foi um dos grandes primeiros ministros britânicos, que, basicamente, foi um dos maiores estratégicos no que foi na vitória na 2ª Guerra Mundial à Alemanha nazi. E a verdade é que, pronto, claro que isto comem tudo na vida. Vamos lá ver como é que podemos abordar isto de uma forma um bocadinho mais condigna, vamos lá ver. Quem manda decide bem e decide mal, não é? Que toma boas decisões e também toma más decisões, principalmente no que toca à questão colonial, toda a questão colonial que o Reino Unido teve. Da mesma forma que podemos até transportar isto um bocado para Portugal, nós temos toda uma história colonial, em que tivemos, inclusive, a Guerra das Colónias, foi, provavelmente, a guerra menos lógica, a guerra mais absurda, que já se poderia ter feito, que, basicamente, teve-se a lutar contra os povos nativos por testões, basicamente, por feijões. Não é testões, não dava-se a lutar por feijão, basicamente, nunca se chegou a entender. Ainda hoje, se procura a entender o porquê da guerra colonial. E, portanto, uma pessoa não pode, acima de tudo, pegar na história e apagar a história. Nós não podemos apagar a história, porque senão não se aprende. O que é que se passa aqui? E tem-se visto, principalmente nos Estados Unidos e um bocado, e agora no Reino Unido, isto está a ser também algo absolutamente catastrófico e calamitoso. É, estamos a ver pessoas de cor negra, que ainda, por cima, agora, já temos de ter alguma atenção, porque existe certo tipo de termos, até nas embalagens de supermercados, já existe supermercados, já estão a abenir certo tipo de termos, nem que seja temporariamente, para não ferir a suscetibilidade. Portanto, nós temos de começar a ver, porque estamos a falar aqui de uma situação que isto é muito complicado, de pessoas, acima de tudo, que quem se está a queixar, se formos a ver das pessoas que estão a queixar, estão a reclamar pelos direitos do povo de cor negra, dentro dos seus países, muita gente, são pessoas que não têm conhecimento da história. E, muitas vezes, nem formação sequer têm, que ainda é mais grave. Não sabem porque é que estão a fazer, simplesmente estão a fazer as coisas por atos de vandalismo, por gosto de destruir, isto é que é grave. Depois há aqui uma questão, ainda hoje, até estava a... Ainda hoje não, neste caso ontem, até estava a conversar sobre isto, que é a questão das raças. Porque as pessoas gostam muito de falar em raças. Mas, olha, nós não somos nem cães nem gatos, para se falar em raça. Porque o ser humano, na sua constituição física, não só na sua constituição física, mas também interiormente em termos de órgãos e por favor, nós somos todos constituídos da mesma forma. Eu acho que as pessoas podem falar, podemos falar em etnias. E dentro das várias etnias. E mesmo dentro das várias etnias, temos as pessoas das várias cores. Agora, não podemos falar em raça, porque nós não somos, por exemplo, como os cães, não somos cães de pequeno porte, uns não são pessoas de pequeno porte, e outras pessoas de grande porte, em que uns têm mais ossos que outros, ou outros não têm o mesmo tipo de... Os órgãos não têm o mesmo tipo de funcionalidade que outros. Não. Funcionamos todos da mesma forma. Portanto, esta questão da raça, a partir daí, deixa de ter razão de ser. Depois, há outra questão aqui que eu estou a achar um bocado de grave, que é a questão das... Estamos a falar só da questão das vidas negras. E os outros? Então, os nativos americanos não interessam? Então, os curdos não interessam? Então, os iemenitas não interessam? Então, vamos lá. E agora, eu ia me lembrando de outros. Vamos lá. Então, porquê que estamos a falar de... E muitas vezes, e nós vemos aqui em Portugal, vemos em todos os outros países, Muitas vezes estamos a falar de comunidades. E isso é que se pode dizer. Que se autodiscrimina entre si e dentro do seu próprio país. Porquê que só essas comunidades... Porquê que agora se lembraram essas comunidades de... Ah, eu agora quero mais direitos do que tínhamos. Isto aqui devia ser algo que nos devia levar a aprender alguma coisa. Neste caso, por exemplo, que, se calhar, o treino policial que a polícia americana, neste caso, falando de uma polícia americana, tem, se calhar deve ser corrigido para um tipo de treino um bocadinho diferente. Da forma a que não seja violento, a que não seja usado técnicas de estrangulamento que possam levar à morte. E, acima de tudo, deve-se aprender com isto. Melhor exemplo, em vez de aprendermos, queremos voltar atrás. Porque queremos apagar a história, que é para daqui a 100 anos voltarmos a fazer os mesmos erros. Portanto, posto isto agora, pronto, e este mínimo nolo que eu acabei aqui de fazer, Sr. André, agora passo esta batata mega a ferver para ti, que isto já não é batata quente, isto já é batata fervente, porque isto tu pegas na batata e queimas-te logo. Não é batata, é carvão. Vou-te passar o carvão. Não. Não, não, por acaso não. Por acaso não, porque com isto eu lido bem. Porque, assim, eu vou fazer aqui um parênteses, uma citação, e eu já sei que provavelmente vou ofender muita gente, mas os meus amigos, temos que esperar. Nunca tentes entrar num debate com um ignorante. Ele vai-te ganhar sempre. Um ignorante ganha-te sempre. Ele vai-te trazer para o nível dele e tu perdes. Pronto. O que é que acontece? Estou a fazer esta citação, porquê? Primeiro, o que é que quero dizer? Porque isso é aquela merda que a mim está bem retardo. Vou-te lá estar a falar. Black love matters. A vida negra importa. Mas a vida negra importa por quê? A vida branca não importa. Os amarelos não importam. Os vermelhos não importam. É só os negros que importam. Mas, amigos, a escravidão acabou há mais de 100 anos. Convém que andem um bocadinho para a frente. Isto tudo começou com aquele caso que foi filmado. E ainda bem que a polícia foi julgada, foi herdado para o homicídio, vai preso. Possivelmente já não vai sair de lá porque alguém vai limpar o sebo. Coisa que eu sou contra, mas há uma grande probabilidade de dizer. Ele fez aquilo, fez muito mal, teve muito mal, teve um facto julgado. Por isso, ok. Agora, daí, até se querer extrapolar isto para uma cena de racismo, a que a mim irrita-me o cérebro. Porque isto começa nos Estados Unidos com esta brincadeira. Mas só que depois, ninguém quer saber que duas semanas depois, três polícias no estado do Texas que foram balearam, os outros dois que eram feridos por acaso, foram negros que balearam polícias brancos e depois feriram os outros dois polícias que eram negros. Há ouviste falar? Não. Não. Ninguém ouviu falar porque não importa. Na mídia corrente, na televisiva, não ouviu falar. Pronto. Ninguém ouviu falar porque não importa. Sobre isso, mas não... Pronto. Isto, basicamente, este movimento do Black Lighters é uma coisa que é estúpida porque é liderada por ignorantes. É única e exclusivamente liderada por ignorantes. Porque estas mesmas pessoas, e atenção, quando eu digo ignorantes, só... Não são só os negros que vieram manifestar. Tens muito calcasiano que veio se manifestar em favor deste Black Lighterman, que é só uma hipocrisia. Uma hipocrisia porque estas pessoas depois não vêm para a rua. Quando, em Chicago, em Chicago, negros matam outros negros bairros e ninguém diz nada. Negros matam brancos e ninguém diz nada. Brancos matam brancos e ninguém diz nada. Agora, quando é um branco a matar um negro, agora já vamos buscar a história. Vamos buscar a história de há 200 ou há 300 anos atrás, que é racismo e que é não sei o quê. E não tenho nada contra. Só estou a dizer, vão ler um bocadito a história, que se calhar é um perceber um bocadito que... Há coisas que não fazem muito sentido. Nós podemos dizer e afirmar, e eu tenho andado a ver vídeos atrás de vídeos como pessoas... São celebridades, vamos chamar assim, atores conhecidos, tipo Morgan Friedman e por aí afora... É vivo falar sobre isto. E eles dizem que muitos deles são afro-americanos, mas nunca eram em África. Ou seja, eles são homens, ponto. Ponto, são americanos. Não importa se são mais escuros ou mais claros ou não sei o quê, são americanos. Exatamente. É um facto. Não venhamos a dizer que é só porque eu sou negro. Não, meu caro, não é por todos seres negros. Porque, vamos lá ver, um daquilo aconteceu foi em Baltimore. Foi em Baltimore. E aí vem surgindo aqui por trás que aquilo só é a malta da extrema-direita, que são os republicanos, que têm culpa disto tudo. Ora bem, aquela lei, porque depois as cidades que fazem essas leis nos Senados de cada Estado aprovam essas leis, a esmagadora maioria destas cidades têm governos democratas, têm um governo que em alguns desses casos já foram apresentadas moções, ou seja, para alter lei, por causa da imobilização por parte, ou seja, por parte da polícia imobilizar daquela forma. Aquilo que aquele polícia fez é legal, ou aquela coisa que não é legal é matar o rapaz, como é óbvio, como é óbvio. Mas imobilizá-lo assim, cujo aquilo é legal, aquilo está aprovado, foi aprovado pela lei do Estado, estás a perceber. E o mais engraçado é que os republicanos, como eu estive a ver, em muitos Estados, os republicanos já apresentaram as moções, tinham apresentado antes disto acontecer, que era para acabar com isso, ora, e de repente os democratas vêm-se a ser que andaram a vão sempre para adiar e nunca fizeram nada, porque a ideia disto é, não é trabalhar com uma solução, eles não querem encontrar uma solução, eles querem discutir o problema, porque isto é giro, ou seja, aproveita-se da ignorância das pessoas, por depois a seguir aqui, falta, a meu ver, falta um bocado de raciocínio lógico e de coerência. Opa, tu não podes vir para a rua, quer dizer, poder podes, as pessoas fazem o que eu quero bem entender, mas não faz muito sentido. Quando tu vens para a manifestar, é dizer, ah, a vida do negro, a vida negra importa. As outras todas estão, aquele policiou que fez, vai cumprir pena por causa disso, ponto final, aqui não há volta a dar. Agora, tu tens de ter a mesma coerência, quando acontece entre um negro e um, quando acontece entre um negro e um hispânico, estás a perceber, quando acontece entre um branco e um amarelo, a coerência tem que ser a mesma, o problema é esta falta de coerência. E depois, e se a seguir atravessa, e se a seguir atravessa para coisas, o ridículo, na estupidez completa, que se vocês irem em estação, vocês não sabem porquê que eu acho que é a primeira. Vão lá e não sabem, é só porque sim, só porque é giro, só porque é giro. É normal. A data de Leopoldo, qualquer coisa, que era um imperador belga, na altura do Congo, foi um ditador binário que cometeu um genocídio, acho que foi no Congresso, não estou em erro, acho que eles foram lá, e os negros, a notícia espalhou-se tanto, a notícia espalhou-se tanto, que eles foram lá pintar esta arte, que é, pode perceber, pronto, ok, é vandalismo, ok. Ou seja, resumindo, para estas pessoas, a forma mais fácil de se manifestar é cometer a arte de criminosos, que assim é que é, a gente não está a arte de criminosos e está tudo. Ora, e pode ser um movimento, espera bem que não chegue a acontecer, porque alguém vai cortar as vasas a isto, de certeza, porque isto depois o que é que vai dar? Isto vai dar aos governos, vai dar aos governos uma coisa que é, oh meus amigos, vocês são agentes de autoridade, vocês têm mais poder a partir deste momento, que nós não vamos admitir, sem vandalizar tudo e mais alguma coisa, propriedade do Estado, toda a gente paga para ter aquilo, e vai começar a haver martelado, porque isto é o que a malta quer, isto é o que a malta quer, este tipo de gente, o que quer, é mediatismo, isso um mediatismo e pronto, está a andar, e pá, e está, porque a verdade é esta, pá, eu não consigo encontrar outra justificação, porque para duas, para uma pessoa que tenha dois dedinhos de terra, o que é que a estátua de Deus tem a ver? Por exemplo? A estátua de Churchill, não tem nada, não tem nada a ver. Não, não, eu só estou a dar um exemplo, o que é que tem a ver a estátua do senhor qualquer que fez não sei o que, pá, deixa-lhe lá a estátua, deixa-lhe o que estão a fazer lembrar, muito sinceramente, quando apareceu o Estado Islâmico, quando começou a aparecer o Estado Islâmico, a primeira coisa que eles fizeram foi de taxo tudo o que era história e muitos que lá existiam, no caso, monumentos da Mazobotânia, que era para poder erradicar aquela religião, para imporem a deles, são uma ditadura, ou seja, estes senhores estão muito preocupados com o Black Lives Matter, eles deviam estar preocupados, já que estão tão preocupados, e agora vamos falar só unicamente, eu agora cá fico com um F grande à custa disto, já que eles estão tão preocupados com a vida dos negros, mas só estão preocupados com a vida dos negros nos países civilizados, eles deviam estar preocupados com a vida dos negros na Serra Lioia, na Nigéria, na Etiópia, na Somália, não, mas não interessa, estás a perceber, eles deviam estar preocupados com isto, deviam estar preocupados nesses países, em que os senhores da guerra, sim, mas eu estou a falar nestes países que é pior, são países em guerra civil e não sei o que, mas deviam estar preocupados com isto, com esses países, já que toda a vida da negra, os gajos que vão para lá para esses países, e que vem a realidade, o que é, os senhores da guerra, que são negros, a matar outros negros só porque sim, estás a perceber, mas andamos aqui todos com os lados com a testa, ah e tal porque é num país civilizado, agora eu digo já que aparentemente os Estados Unidos é, pode parecer um país civilizado, mas acho que é terceiro mundista, tem ali, eles são completamente terceiro mundistas, isto para não falar na parte da saúde, que isso então é ainda pior. da parte do que eu não entendo. Mas está da pessoa, é esta falta de coerência, na parte da saúde, é um país terceiro mundista nesse sentido, é um país que mete o dinheiro acima da vida das pessoas, pronto, mas isso é um problema deles, que a gente eventualmente é capaz de tocar no assunto. Mas esta história Black Lives Matter, quer dizer, até fez em Portugal uma manifestação, estamos a brincar, em Portugal uma manifestação, quer dizer, o que eu sei, as minorias em Portugal são muito bem protegidas, estás a ver, as minorias são bem protegidas, é bem ou é mal, concordando ou não concordando, não importa, isso está aqui em questão, não é isso está aqui em questão. Mas agora, em Portugal até chegou o ponto de haver um rapaz que vai com cartaz dizer que polícia bom ou polícia morto, não sei o que eu quero dizer, é uma energia ambígua, mas estou a ver, só que se esconde, que em Portugal, racismo é uma coisa que não se nota, de uma forma muito generalizada, de haver um ou outro caso de um dado racista, uma coisa espiritual, nem comparado com os Estados Unidos, nem com a Inglaterra, nem com França, nem outros. E ainda assim, este segmento, o movimento espalhou-se tanto, vai chegar a países em que não se passa nada. Houve uma manifestação aqui na Madeira, tinha duas pessoas. Foi. Duas. Não é considerado uma manifestação só com duas pessoas. Pois não, tem que ser mais de dois. Sim, tem que ser mais de dois, eu sei. Enfim, vamos a perceber, e é para tu veres, o ponto tem que chegar. É para tu veres, o ponto tem que se chegar. Ou seja, porque o problema... Pá, havia uma conversa de café, havia uma conversa de café, vá lá, digamos assim, uma conversa de café. Mas agora repara, é que nós chegamos a um ponto em que há pura da ignorância. É só a pura da ignorância. Tu tens malta, honestamente, tu tens malta nos Estados Unidos, diz que não sabe a própria história. Pá, não, pá, não é isso. Não sabem a própria história. Pá, não é isso. Pode perceber. Eu não percebo quando eles dizem, I'm proud to be, I'm proud to be American. Bom, os únicos americanos que eu conheço vivem numa reserva, no Arizona, ou é no Colorado. São os índios, os nativos, aqueles que já lá estavam, aqueles lá chegaram. Isto para não falar com os franceses lá antes dos ingleses. Mas isso é para conversa. E esta história do Black Lives Matter, opá, já chega, as pessoas que parem de andar a comer gelar esta, porque isto não vai a lado nenhum, é sério. Isto é um movimento que agora vai pegar moda durante um ano e depois vai desaparecer. E depois vai desaparecer porque, sinceramente, não quero saber disso para nada. É sério. Tenho muita pena, porquê? Porque para mim não é Black Lives Matter, é All Lives Matter. Por isso é que eu sou contra a guerra, por isso é que eu sou contra contratos racistas, senão por toda a vida importa. Toda a vida importa. Ah, eu vejo a coisa assim. Não posso até ter conversas com algumas pessoas, como já tive, em que eu digo, ah, não sei se concordas com esta ideia, que é, quem não respeita a vida não a merece a ter. Está a dar-se ver? E a malta diz, ah, concordo. E depois eu digo, pois, quem disse isto foi o Hitler. E já mudam de ideias. Quer dizer, afinal, o gajo até já tinha razão, não é? Porque é aquela coisa, está a perceber? É aquela coisa assim um bocadinho estranha. Porquê? Toda a vida importa, pá, todos que importam. Eu, eventualmente, posso dizer que sou contra a pena de morte. Eu acho que um ser humano não tem a legitimidade de tirar a vida ao outro. Onde? Pá, tem prisões perpétuas umas às outras, não quero saber. Mas a legitimidade, nós não temos legitimidade. Qual é a legitimidade de alguém dizer, olha, estou acusado de homicídio e para ti é uma pena de morte. Pá, porque vais ser morto. E o castigo, opá, mas estamos o quê? No século XIX. Mas isso sou eu, por isso é que eu digo estas coisas. E querem, querem, é um make a statement, está-do-a-perceber? Querem tomar uma posição e a posição que tomam é da forma mais nada possível. Que é da forma, que é uma forma que é criminosa. É, vamos cometer crimes para dizer que nós estamos indignados. Ou seja, só estás a desão às autoridades para estarem contra ti. Culpa tenho eu, se eu tenho uma loja, tu tens um movimento, estás muito indignado com a polícia e eu tenho uma loja e tu não manifestestes uma loja toda só porque sim. Pois, e depois a questão é essa. Está-da-perceber. O que vive-se, maltrata-se. Sim. Faz-se, pá, não tens razão nenhuma. Mas tu queres fazer uma manifestação, mas ao mesmo tempo queres ir roubar uma televisão porque até toda a gente tens uma televisão com sign-capa ou coisa que o vale. Sim, até toda a gente já mudava. Ainda por cima aquilo de um plasma até... Estás a perceber. Eu que digo, isso são coisas que a mim não me faz sentido. E o mais é, estas pessoas, a grande esmagadora, a maioria destas pessoas que estão envolvidas neste movimento, são pessoas que não sabem bem porquê que lá... Eu digo, eu estou a dizer as maioria porque há a sensação com que eu fico. Sim, sim. Quando tu começas a ver, e as pessoas vão lá a entrevistar, elas não sabem. Não sabem o que é que vão lá fazer. E é uma coisa que eles dizem. Ah, é por causa do racismo. O racismo é só do branco para o negro. Não é do negro para o hispânico, não é do negro para o branco. Não é do negro para o verde. Ou não é do amarelo para o verde. O racismo é unidirecional. É isso que estás-me a querer dizer? Pois, pois, exato. É isso que estás-me a querer dizer? Nós sabemos que a população europeia, que foram os caucasianos, que começaram... Quer dizer, por acaso não foi bem bem os caucasianos que começaram. Não se pode considerar os egípcios caucasianos. Pois, exato. Acho que são os primeiros, assim. Escrevidão mesmo. Com a escravatura, acho que eles foram os primeiros a ter. Posso estar enganado, mas, historicamente, 3 mil anos ou 4 mil anos antes de Cristo. Os egípcios já tinham um jeito para construir as cidades deles. Por isso, é uma questão de ver. Mas, porquê? Porque, como é que eles eram ali todos da mesma cor, já não era racismo. Já não era escrevidão. Estava tudo bem. Estavam a trabalhar porque tinham maçãs no final do dia. Basicamente é isso. Mas, quando os europeus começam a navegar pelo mundo, nós não podemos esquecer, Portugal deve ter sido os países que mais trabalhou sobre esta ideia. Entre aspas, não é trabalhou sobre a ideia, mas foi um dos países que mais escravos produziu. Nós tínhamos colônias em África e, então, quando descobrimos o Brasil, foi levar escravos atrás de escravos para lá. E é um facto. Vou dizer o contrário. É um facto. Há duas horas para Portugal, já passaram 600 anos por cima disso. Quer dizer, a coisa já mudou um bocadito. Pois é, exatamente. Os únicos que não eram foram os negros que continuam a viver no passado. Os negros, atenção, não é só são negros, são estas gentes do Live Black Matters que continuam a viver no passado. a dizer, ah, e tal, foi um policia branco que agrediu um... Está bem, e matou o negro, é verdade, vai cumprir pena, ponto. O que é que é racismo? Estás-me a querer dizer que ele fez aquilo num ato de raça. Achas mesmo? É que se fosse num ato de raça, ele tinha de se sacado logo da arma, tinha-lhe dado um tiro e acabava logo a conversa. Pois é, exatamente. Foi eu. Nós temos que ver que o tipo que acabou de acordo foi um tipo em que estava a desafiar as autoridades, porque ele não queria, não parava quieto, tiveram a coalesce má. Sim, por aquilo que eu sei. Daquele que parecia que estava embriagado, por aí fora, que ao início até se demonstrou querer colaborar, mas depois começou-se a ser um tipo mais violento, não no sentido de ter partido para a violência, mas questionado, pronto, estava nervoso. Sim, mas ainda assim uma coisa não leva à outra e não justifica, não justifica que ele está ali em cima dele oito minutos, ele está a dizer que você tem que respirar e não sei o quê. Não justifica que ele não... Não justifica, não, não justifica, não, exatamente. Além de ser lamentável, vai ser punido, pronto, vai ser punido. Opa, aí acabou, aqui está a dar. Agora, se calhar, comportamentos que deviam ser punidos também, era, desta altinha toda do Live Black Matters, não tinha quem principalmente nos Estados Unidos logo nos dias seguintes vieram destruir tudo e mais alguma coisa, esses se calhar também deviam ser punidos. Começar aí, digo eu, digo eu, os meninos que é em Inglaterra também andam lá a destruir estátuas e a fazer não sei o quê, opa, isto não é querer parecer mal, mas é assim, se calhar, pode parecer um bocadinho mal isto que eu vou dizer, mas para se serem levar a coisa, estão à risca, não é, opa, volta para onde tu vieste, caralho lá estás melhor, lá já não tens problemas de racismo, estás a perceber? É que eu ainda não vi um problema de racismo aplicado hoje em dia, no caso, entre negros, no continente africano. Por assim dizer, numa ideia generalizada, nos dias de hoje estás a perceber? Claro. E atenção, e nós não podemos esquecer que um dos países que teve grandes problemas entre raças foi a África do Sul, por isso é que se deu o Apartheid, hoje foi o caos, felizmente a coisa melhorou, ou seja, que acabou-se com uma ditadura, uma ditadura e opressão do branco sobre o negro, dá-se o Apartheid, ok? Desce o Apartheid, como fui dado, é um bocadinho, um bocadinho amorfa, porque não se fala muito bem da coisa, e eu tive uma namorada que era da África do Sul, há como muitos anos atrás, o mais velho delas, como a dizer, e os pais também disseram-me que cães brancos, galinhas brancas, ou seja, era tudo morto na rua. Foi uma explosão, foi uma explosão que houve, ok, pronto, e pá, e é assim, mas eu continuo a dizer que este movimento do Black Lives Matters vai trazer, para mim desaparece daqui a um ano, porque foi um novidade, está tudo bem, mas eita lá vai trazer mais problemas de soluções, diga-te já. Pois, exatamente, e é verdade esta, a manter a situação da maneira que se está a seguir tem tudo para, no curto espaço, dar um boom, mas um boom no sentido, no sentido mesmo explosivo de caos, de guerra, do que propriamente aquilo que vai trazer de benefício. Ainda por cima, sabendo que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos estão, para muito breve as eleições, que vão ser em outubro, outubro, novembro, novembro, portanto, vai ser uma situação que, da mesma, que vai trazer bastante caos e vamos lá ver, esperemos que estas questões possam vir a ser resolvidas da melhor forma possível e que isto não se venha a piorar. Muito bem, estou dando então o seguimento... as eleições nos Estados Unidos não vão ser feitas, isto com 30 casos novos por dia, se calhar, se calhar, se continua assim, se calhar não vai haver eleições, porque as pessoas não se podem deslocar, não vai haver aglomeramento de pessoas, não sei. Temos que esperar, só esperar mesmo para ver. Bem, então, vamos então dar continuidade aqui à nossa conversa e então vamos passar para o segmento que vocês já conhecem muito bem, então o próximo segmento, que é o segmento desportivo, que a gente lhe chama de futebolisticamente incorreto, como sabem, normalmente na parte final do programa passamos sempre a conversa um bocadinho para os lados da bola, em que conversamos sempre aqui sobre algumas das últimas questões que aconteceram durante estes últimos, pronto, durante esta última semana, as coisas caem novas ou as coisas mais caricatas ou mais inacreditáveis por vezes e como sempre então vamos dedicar aqui só mais uns minutos do nosso programa para podemos falar aqui um bocadinho sobre a bola e para hoje nós trazemos aqui alguns temas um tanto ou quanto inacreditáveis, inacreditáveis no sentido que não é inacreditável sim, numa altura normal seria uma coisa, numa era normal seria algo normalíssimo, digamos assim, de acontecer nos dias de hoje isto é de gente que está com vontade de morrer mais cedo, que é, então vamos abrir aqui duas notícias, neste caso sendo o primeiro do Jornal da Bola, em que como vocês sabem o Liverpool foi campeão e esta é a figura que nós vemos no lado vermelho The Mercy Side, como se chama-se a dizer, os adeptos do Liverpool se irão à rua, como vocês podem ver, muitos deles sem máscaras, sem mínima proteção, todos em cima uns dos outros, num completo desrespeito pelo aquilo que é, neste caso a saúde e até a própria vida humana, num país em que, verdade seja dita, continuam numa situação tanto ou quanto perigosa, e nós sabemos bem que o Reino Unido é um dos países que tem tido bastantes casos, mas que tem sido ocultado, a maior parte dos casos que eles têm tido, basicamente tem-se andado a mentir sobre o Reino Unido, como vários outros países, agora podemos estar a falar também no caso da Dinamarca, que até falo que Portugal, mas na verdade já se fez descobrir que eles ocultaram casa, a República acha que é a mesma coisa, etc, etc, agora podemos falar de vários países, mas não é isso que queremos estar aqui a falar agora, se será para outro programa. Como tal, veio aqui, neste caso, como podem ver, toda esta linda figura dos adeptos do Liverpool, eu sei que foram 30 anos, mas não sabia que passado 30 anos e numa situação em que nós estamos, vão ser, melhor dizer, foram 30 anos sem se ganhar um título, agora vão estar aqui e ali, 30 dias a fazer estupidez, não sei, 30 dias de burrice, ou, pá, se calhar 30 horas, pronto, acho que agora vão fazer uma cena para 30 horas, que é para ver se morrem todos mais rápido. No meio disto, então, o treinador, o Klopp, que veio a pedir, que veio a pedir para que as pessoas cumprissem as regras e que, e a criticar um bocado os atos que foram feitos pelos adeptos do Liverpool, o próprio, o próprio clube também veio a criticar, veio a criticar a decisão dos adeptos e, como podemos ver aqui nesta notícia, veio a criticar a decisão dos adeptos de saírem à rua, sem cuidados nenhumos, a fazer as coisas sem, 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 pronto, sem se pensar um bocadinho, e passando isto também aqui para, para um outro, para um outro país, também um país que foi altamente afetado pelo, pelo Covid. Vamos passar aqui para esta notícia do Observador, em que, um, basicamente, aqui um tempinho antes, tivemos a questão, aqui umas semanas antes, tivemos a questão de, do Nápoles que ganhou, para quem vá a seguir no futebol italiano, o Nápoles venceu a taça de Itália, em frente às ventos, num jogo extremamente deprimente, e muito, e muito mal de jogado, mas que, verdade seja dita, mas que, verdade seja dita, pronto, o Nápoles, sim senhor, acabou saindo por cima, e venceu, e venceu o jogo, só que, a verdade é que, e até vamos aqui passar este vídeo, só para vocês verem isto, isto é um vídeo no Twitter, em que as pessoas saíram todas à rua, sem respeito, sem respeito nenhum pelas regras de Covid, ou neste caso, anti-Covid, sem, não sei nenhuma do que se está a fazer, sem máscara, sem protecção, sem distancias de segurança, isto tudo, pronto, só para vocês terem só aqui uma, 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 uma pequena ideia, e, e aqui, segundo a Agência F, que, à meia-noite, Itália, já havia cerca de 5 mil pessoas só numa das praças de Nápoles, sem, a terem, a não terem, neste caso, cuidados nenhuns, a não terem cuidados nenhuns de segurança, nem em relação ao bem, não só da sua saúde, nem da saúde dos demais. E, Sr. André, pegando agora neste, neste tema, de, das, das pessoas que não têm, parece, juízo nenhum na cabeça, epá, eu sei que o futebol gera grandes emoções, e principalmente, para um clube como o Liverpool, que esteve 30 anos sem, sem ser campeão, é algo soberbo, explosivo, para os adeptos, sem sombra dúvida, no caso, os adeptos no Nápoles, algo fantástico, porque venceram a taça, e logo, frente às Juventus, que é simplesmente a equipa, melhor equipa a Itália nos dias de hoje, isso acho que é quase inegável, mas, vamos lá ver, sendo estes dois países, dois países que têm estado numa situação bastante crítica, e com bastantes casos reportados positivos de Covid, melhor dizendo, as pessoas parecem que, parecem que andam aqui todas um bocado a dormir, melhor dizendo, não se tem cuidado nenhum, melhor dizendo, o nosso clube ganha e o Covid vai-se embora, não é? Foi festejar, o Covid foi festejar também, não, 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 é coisa que nós devemos condenar, ok, mas, calma, antes disso, quantos adeptos do bairro de Munique, veste-te a fazer a festa lá em Munique? Viste algum? Não, honestamente não, pelo menos não ouviu falar nada disso. Pronto, isto tem a ver, isto tem a ver com a cultura. Pois, exato. Tem a ver com a cultura das pessoas. Tem a ver com outra coisa que é, quando os clubes que são instituições, tentam antecipar este tipo de situação, é, pá, nós vamos ser campeões, ou vamos ganhar isto, ou vamos ganhar aquilo, neste momento, por favor, pelo menos, cheguem-se à frente a dizer, opá, não façam festejos, não venham para a rua, não sei o quê. Mas o caso do Liverpool, já sabíamos que ia ser campeão. A questão é, o Liverpool já sabia que ia ser mais campeão. Pronto, mas ainda... Sim, mas é... No caso do Nápoles, nem tanto, carmo final de taças. Nas circunstâncias. Sim, mas ainda assim, mas ainda assim, não obstante, acho que ficava bem, certo? Se chegarem-se à frente a dizer, opá, não saiam de casa, festejem em casa, às barandas, não sei o quê, não se reunam com a malta toda. Eu acho que é bonito, porque isto tem a ver... Se por um lado nós conseguimos compreender com o futebol de Moaças e não sei o quê, pá, por outro não conseguimos compreender as estupidez. As estupidez não se consegue compreender. Quer dizer, os países que é proibido haver ajuntamentos. E a seguir consegues transportar isto para outra coisa. É proibido haver ajuntamentos. Uma equipe contigo, 5 mil pessoas juntam-se numa praça, é um polícia. Nem um agente de autoridade para tentar dispersar aquela gente. Se calhar o meu não é, quer dizer, digo eu, as pessoas são estúpidas, porque sabem que não podem sair, estão a incorrer num crime de desobediência. à primeira. E depois, não sei, quiseram vir para a rua festejar, não sei o quê, opa, pronto, olha, o Corona vos acompanha, tudo bom. Têm sem ganhar um título, agora são capazes de ter, não sei, com azar, são capazes de terem de passar duas semanas de quarentena e com alguma sorte, se calhar alguns dias no hospital. Espero bem que não, porque não desejam mal para ninguém, como óbvio, mas isto é só estupidez, não é? Isto, isto é só estupidez, nem que fosse, nem que fosse Portugal a ganhar o campeonato do Unes, o ia para a rua festejar, numa altura destas, não é? Claro. Mas pronto, isso, isso é a malta que acha que percebe, aí eu compreendo a cena do estado de euforia, quer ir, ah, mas se assim, pelo menos que levassem uma máscara à frente do focinho, não é? Pelo menos, pelo menos que me desse uma máscara assim, para dizer, olha, pronto, a gente foi festejar, mas a gente até teve as medidas de segurança e não sei o quê, mas não, nem vale a pena, aquilo era tanta gente, não ia fazer diferença nenhuma. Ou seja, o grande problema, o grande problema mesmo é sequer, a ignorância e o fanatismo sobrepõe-se, sobrepõe-se de tal forma, tudo o que se passa à volta que as pessoas esquecem. Opa, eles ficaram a pensar, ora, se calhar, se calhar o vírus aqui em Inglaterra é do Liverpool, não vai atacar ninguém, porque ele também vai estar a festejar com a gente, tudo porreiro. Já a mim custa-me um bocadinho ter que crer que o Vitória seja do Nápoles, que aquilo começou na Lombardia, por isso, não acredito que seja do Nápoles. Mas pronto, pode-se simpatizando também e as pessoas, está tudo bem com o gajo, o gajo até porreiro, mas só que isto é a tal coisa, é mais ou menos aquela história do, ora, com licença, é mais ou menos, desculpa, é mais ou menos aquela história dos restaurantes e não sei o quê, não é, porque a entrar tens de ter uma máscara, se te fores a comer, se quiseres ter, porque o vírus não está a que estás a comer, é um gajo com respeito, ele respeita as pessoas, há pessoas que estão a comer, não vão me intermeter, pronto, está tudo bem. E este vírus também funcionou da mesma forma, isto é malta que está a festejar um título, a melhor a gente não chatear, a melhor a gente não chatear, pronto, deixá-los à vontade, está tudo bem. A ideia aplica-se aí aos estabelecimentos noturnos. Ah, até às duas da manhã eu vou estar a descansar, eu só vou, depois, eu só vou às três, aqui na Madeira, lá no continente é até às um, ou até às oito, a partir das oito é que eu vou sair de casa e eu sou o vírus, e é uma coisa, estás a perceber. Agora é até às oito, não é? Pronto, é, as pessoas podem estar tudo à vontade até às oito, ou aí oito e um, vamos embora com o vírus para estar aí a vir, e a seguir é chato, e pronto, e é isto, e as pessoas perderam um bocadinho da consciência por causa de uns gajos dentro de campo a correr, ganharam um título, já não ganhavam há 30 anos, ok, sem senhor, mas depois deitam por terra tudo como uma nação, estão a tentar combater por causa de um jogo de futebol. Pronto, é o que temos, é o mundo que temos, isto tudo canelas para o ar e está bonito. E acho que sim, por isso desejo muito boa sorte a essa gente que, além de não terem visto o Liverpool levantar o campo, se calhar não vão ver nas próximas semanas que podem estar hospitalizados. E fará que eles não vão mesmo ver? Sim, e aqueles? Pá, pronto, paciência. Espero bem que não aconteça, mas se acontecer, um dos refugiais da televisão. Os rapazes merecem, por um 30 anos. Eles merecem. Eles merecem. Ah, lá quando chegarem, dependendo da religião, cada um a seguir, quando chegarem lá à sala ou a um sítio que seja, que tenham lá um balde de um plasma ligado à... Isso faz-me lembrar aquele... Ao cabo inter... Estás a referir a cena da religião? Referir a cena da religião, a cada dia estropeceira uma cena de alguém que eventualmente ia ser cristão, uma coisa qualquer, ou muito idoso, que vinha a dizer, ai, tu ateísta, tu que és ateu, explica-me como é que os dinossauros morreram e os seres humanos não. Não, se não acreditamos, e a resposta foi muito simples, foi que o distanciamento social disse a 65 milhões de anos. Pois, exato. No ano de Nossauros havia um distanciamento de 65 milhões de euros, pronto. Fica só a curiosidade. De euros não de anos. Já agora, o distanciamento... Já o distanciamento de 60 centímetros não funciona, quando tu tens quase uma cidade inteira a festejar o título que a tua equipa já não ganhava há 30 anos, por isso é capaz de ser muito perigoso o que lhe vem. Pois, exato. Mas, pronto, como eu sei que eles gostam um bocadinho da pinga, pode ser que o vírus sempre bebe as células e que faleça, já que uma vez o... já que o Donald Trump dizia que se calhar uma ideia era injetar álcool gel para matar o vírus. Mas, e o álcool gel, exatamente. Exatamente. Não era a hidroxicloroquina. Vindo desse senhor, ou desinfatante, se calhar também dava jeito. Esperemos que o senhor Donald tenha razão. E essas pessoas todas... Qual é que é o melhor desinfatante? Não é o Chico? Sim, mas esperemos bem. Não sei. O álcool gel, eu sei que... Por isso, esperemos bem que o senhor Donald tenha razão. E já que os adeus do Liverpool estavam assim um bocado pão encanados, mas é uma coisa que injetar álcool gel nas veio e já não lá chegava. Em princípio, não é isso que vai acontecer, mas se acontecer, bom. Se não, poderia ser pior. Se não, tudo o que acontece é que se estiverem lá assim, são mais 30 anos e estes jovens que lá estavam a festejar, se calhar não vão chegar ao próximo título do Liverpool. Que chato. Ora, se ganharem 30 em 30, já não é nada mal. Mas é sempre uma festa por causa. Não, é chato porque... É que eles podem não lá chegar. Pois. Podem ficar doentes. Depois ajudaram a espalhar isto com grande vontade. Eu sabia que os adeus do Liverpool tinham mesmo vontade. Agora, o ponto de mudar um país aqui não percebi. Pois. O que é que eles pensaram? Bem, a gente vai todos para a rua, festejar um título de 30 anos. Fiquemos todos doentes, vamos espalhar isto pelo resto da malta e pronto. E tudo bem. Mas agora, fora de brincadeiras, agora fora de brincadeiras, nós não podemos esquecer que o vírus, dizem os especialistas, o vírus entrou em Inglaterra e entrou em Espanha por causa de jogos de futebol. Pois, exato. Não vai esquecer. Liverpool, Atlete de Madrid e Valência, Atalanta. Bem, as pessoas não esqueceriam disso. O futebol tem muitas coisas boas, mas também às vezes tem muitas coisas más. E nesta altura acho que as pessoas deviam ter tido um bocadinho mais de cima na cabeça. Não vale a pena correr de cozido. E entrar por terra um trabalho que está a vir a ser feito há 12 ou há 3 meses, só por causa de um desporto. Mas isso soubeu. E já agora, dar os parabéns ao Liverpool, que já antes têm acabado com os campeões. Antes da retoma, não é? Quando acabou, a gente já sabia ser campeões, mas na mesma hora, parabéns, Liverpool. Já o Nápoles é sempre um bocadinho estranho, que a gente nunca sabe o que é que acontece. Mas já agora, parabéns a eles também. Eu acho que o Nápoles jogou, acho que ele jogou sozinho, ele jogou sozinho e conseguiram. E conseguiram, porque não vi ninguém das jovens a jogar. Foi, 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 foi. Mas pronto. Foi muito triste se ver. Outra dicazinha que eu queria puxar aqui. Ah, sim, sim, força. Outra dicazinha que eu queria puxar aqui. Ainda temos mais 5 minutos. E para a malta que acompanha muito. Pronto. Era só deixar aqui uma referência, que é, eu compreendo que o Chelsea tem andado a jogar bem. Ok, sim, o senhor, o Chelsea tem um campeonato muito complicado de final. Equipas que, para mim, a Inglaterra, que eu acredito, e há uma grande probabilidade de isso ser, vou estar enganado, mas há uma grande probabilidade de isso ser, é nós, para o ano, termos o Wolverhampton na Liga dos Campeões. E eu digo isto porquê? Por causa do... Porque o Wolverhampton está muito com o Chelsea. Não está ali muita distância de pontos. O Chelsea tem um campeonato relativamente difícil. Tem relativamente. Mas já há alguns que precisam de pontos para não descer, outros pontos para ir à Liga Europa, porque ele está, assim, um bocado complicado. Já o Wolverhampton, no muito grande jogo que tem, é o último jogo do campeonato, só por acaso é contra o Chelsea. Claro. Ora, nós sabemos que o Leicester anda a jogar mal. O Leicester, se continua a perder o Man United, fazer o que tem a fazer, vai subir um bocadinho na tabela. O Wolverhampton, por estar a jogar bem, tem que continuar a subir, ou pelo menos vai tentar manter essa distância de Chelsea. Mas aquele jogo... Deixa-me só cá ver, que eu não quero estar aqui em meio. Você tem que dizer que o Manchester City, inicialmente, a questão do impedimento... Sim, ainda tem mais essa, porque ainda não se sabe. Mas inicialmente vai ficar mesmo suspenso. Ora, isto para dizer o que... Pronto, deixa-me só dizer isto. Neste momento, neste momento, olha, o próximo jogo do Chelsea, que o Chelsea tem um joguinho de traço, porque jogou para a taça, não é? O próximo jogo do Chelsea, ora, se isto carregasse, dá bem jeito, vai ser contra o West Ham, provavelmente vão ganhar, ok? Mas se um jogo... Os últimos três jogos, os últimos três jogos, vamos dizer assim, não são os últimos três jogos, mas pronto. Eles ainda jogam o Liverpool, dão uma casa do Liverpool. O Liverpool vai continuar a jogar, porque é para ter recordes, tal como está a fazer o Bayern Munich na Alemanha. O Chelsea apanha, já de seguida o West Ham, portanto, pontos para se manter. Não vai fazer vida fácil. Um ponto contra o Chelsea já é muito bom. Depois, apanham o Ford, que é mais uma equipa que precisa de pontos para tentar fugir da linha de água. O Crystal Palace, depois apanham o Sheffield United. Está a jogar muito mal. Está a jogar muito mal. Apanham o Norwich, que já morreu, a Sporta. Mas olha que o Sheffield United, por esta semana, vai sair das zonas europeias, porque eles... Pois é. Desde a retoma, o futebol deles piorou 300%. Está a portar... Já. Está a portar 300%. Está um bocadito mal. Mas a seguir, nas duas últimas jornadas, é contra o Liverpool e o Wolverhampton. Neste momento, neste momento, o que é que acontece? É que o Chelsea, sendo menos um com os Wolves, ora bem, os Wolves são a dois pontos. Se eu assumir que o Chelsea ganha o próximo jogo, são cinco. São cinco pontos. Ora bem, e se nós irmos deste princípio, que o Leicester anda a jogar mal, porque tem 55. O Chelsea ganhando, passa para a frente do Leicester. Os Wolves ficam uma vitória extra. Estás a perceber? Para apanhar o quarto lugar. E é aqui que a coisa, e é aqui que eu digo que a coisa capaz de se tornarem, são os dois últimos jogos do campeonato do Leicester. Isto se ambas as equipas continuarem a ganhar. Porque já, porque já o, já o Wolves, joga contra o Arsenal, ou joga contra o Sheffield United, Everton, Burnley, Crystal Palace, e Wolves, e Chelsea. Ou seja, é um campeonato relativamente equilibrado. Para mim, é menos perigoso do que o do Chelsea. Porque o Chelsea, perdendo aqui, vai lá, se perde pontos em dois jogos e os próximos três, se perde pontos, vai ser uma pressão muito grande. E eu acredito que o Wolves possa lá chegar. Ainda temos aqui, até menos um jogo, mas fica a pontos com o Wolves. Por isso, temos que dizer que o Wolverhampton está a fazer um grande, grande trabalho. e é que plenamente para uma equipa que é que se vê, vamos dizer assim, possa fazer uma coisa magnífica na história, vou dizer, na história, pelo menos na história do clube que é de chegar a uma Champions. O que seria bom para os portugueses é que ele está cheio de portugueses. É verdade, é verdade. E que ele está cheio de portugueses lá. E muito bem. E pronto, e ponto isto. Pronto, e ponto isto. Posto o Instituto Nelson. Acho que a minha intervenção acabou. Eu só quero agradecer por ter cá vindo. Ora, claro, sempre. E para a gente falar um bocadinho disto, batemos em alguns, dá sempre jeito. Sabe qual é a possibilidade? Já há algumas semanas que não fazia isso. Sabe qual é a possibilidade? Vamos ter sempre aqui a conversar comigo para o programa que politicamente tenho correto. E sendo assim, pronto, com esta última intervenção do André, assim chegamos ao fim do nosso programa. Desde já, quero agradecer a toda a gente que tenha comentado e posto as suas questões. Uma vez mais, como sempre, e como já tinha dito ao início do programa, e volto aqui a referir todas as questões que tenho posto e comentários agora, se assim, pronto, se assim compensar, já vamos aqui ver e já fazemos aqui um pequeno programa à parte, já vamos aqui ver aqui na totalidade dos comentários e das questões que houveram. Como poderam ver, este programa foi indiferido. Todas as, como poderam ver também, enquanto foi a venda de questões, eu também fui respondendo aqui, tanto eu, como o André, uma pessoa foi aqui vendo o programa da melhor forma possível e também respondendo às vossas questões aqui durante o deferido. De qualquer das formas, agora, se compensa, se houver questões e comentários assim que valham a pena uma última ideia, vai haver também aqui um espaço muito curto só para isto. De qualquer das formas, também agradecer para todos que nos tenham tado a ver de fora e portanto não se muito a meia por isso. I just want to thank you everyone that saw us from the outside, from abroad, so I want to thank you for all your comments and questions and I hope to see you very, very soon in the next programs. E portanto, pronto, e já sabem, tem aqui as nossas redes sociais, sigam-nos nas redes sociais, tem aqui também as nossas plataformas de apoio, no Paypal e no Patreon, que já sabem, apoiem-nos também a partir dessas plataformas. e amanhã não se esqueçam de ver o programa About That e também o vlog variável OE, que é o para os vossos programas de saúde das cordas-feiras e nós cá nos voltamos a ver dois a oito para o politicamente incorreto. Portanto, tudo a correr bem e até para a semana.